A gente abre a edição de hoje com uma reportagem exclusiva. A TV Globo teve acesso em primeira mão a imagens e documentos inéditos do caso dos nadadores americanos que disseram ter sido assaltados depois de uma festa no Rio. Esse material obtido pela Globo provoca uma reviravolta no caso. A Polícia Civil do Rio revelou para a gente que não houve assalto, mas uma arruaça dos nadadores no posto de gasolina onde eles pararam antes de voltar para a Vila Olímpica. Essa reportagem exclusiva é de Tíndaro Menezes, Ari Peixoto e Mônica Sanches. As imagens mostram o momento em que os quatro nadadores passam no detector de metais da Casa da França na Zona Sul do Rio. É 1h47 da manhã de domingo. Outra câmera de segurança mostra a entrada deles na festa. Exatamente quatro horas depois, os nadadores aparecem saindo de lá. Um deles segura uma garrafa. Os nadadores Ryan Lost e James Fagan contaram à polícia que os quatro pegaram um táxi para voltar à Vila Olímpica, que fica 28 quilômetros distante do local da festa, na Zona Oeste do Rio. Novos depoimentos obtidos pela polícia indicam que o incidente aconteceu no meio do caminho, num posto de gasolina na Barra da Tijuca. O jornal Hoje teve acesso com exclusividade aos depoimentos. Dois seguranças do posto, que não querem ser identificados, contaram detalhes do que viram na manhã de domingo. Eles dizem que por volta das seis da manhã, um táxi modelo Sedan estacionou no interior do posto para que os ocupantes utilizassem o banheiro. E que desembarcaram do veículo quatro homens de grande porte físico e estatura. Um deles chamou a atenção por ter cabelos azulados, quase brancos, que pela fotografia reconhece como sendo o Ryan Lost. O segurança também contou que em determinado momento, o gerente ficou muito nervoso e preocupado, e que foi chamado para ajudar, já que os visitantes faziam algazarra nos fundos do estabelecimento. O segurança disse que o gerente mostrou o banheiro, onde os homens haviam quebrado saboneteira, saboneteira, papeleira e uma placa de ferro, com banner informativo. E que ele ligou para 190, o telefone da polícia militar. O 190 pediu para esperar uma viatura, mas ela não chegou. Ainda segundo os seguranças, os quatro homens entraram no táxi para sair do local, mas o taxista ficou parado, respeitando a ordem dos seguranças. E os homens gritavam palavrões várias vezes. Os homens então desembarcaram e bateram a porta do táxi violentamente. Os seguranças contaram que os homens estavam muito alterados, agressivos e claramente bêbados. No depoimento, o segurança conta que o homem, reconhecido pela fotografia como Gunnar Bantz, mostrou uma nota de 20 dólares, esticando-a com as duas mãos e falando debochadamente em português muito ruim. 20 dólares, 60 reais. Foi nesse momento que o declarante e o seu amigo mostraram suas credenciais e se identificaram como agentes de segurança. Ryan Lost e James Fagan saíram correndo. Um dos seguranças disse que ele e o amigo pararam os outros dois, mostrando a palma da mão, indicando que não aceitariam os 20 dólares. Ryan Lost e James Fagan então retornaram ao posto de gasolina, agressivos, em direção às costas do segurança. Segundo o depoimento, o outro, o segurança sacou a sua arma e gritou para que todos parassem e sentassem no chão. Com exceção de Ryan Lost, eles obedeceram. E ele também sacou a arma em seguida. O segurança disse que empurrou o Ryan Lost, que se sentou. E o funcionário da Unimed, que trabalhava na frente do posto, ofereceu ajuda na tradução. Após alguns minutos de conversa com os homens, o funcionário recebeu os 20 dólares e mais 100 reais pelos danos causados no banheiro. O segurança acredita que os estrangeiros voltaram para o mesmo táxi e saíram por volta das 6h20, 6h30 da manhã. Agora você vai ver o que aconteceu ontem à noite, no aeroporto internacional do Rio. Dois nadadores americanos foram retirados do avião pela polícia civil quando tentavam viajar para os Estados Unidos. Gunnar Bentz e Jack Conger foram retirados do avião da United Airlines, que partiu com destino a Nova York. O voo estava marcado para as 9h10 da noite. A polícia civil, acompanhada da polícia federal, apreendeu os passaportes dos dois americanos. E os atletas foram levados para a delegacia do aeroporto internacional. Ontem à noite, houve uma nova decisão do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, proibindo os dois atletas de deixarem o Brasil. A justiça quer esclarecimentos deles, como testemunhas sobre o caso. Pouco depois, chegaram um advogado e representantes do consulado americano. Os nadadores permaneceram quase quatro horas na delegacia do aeroporto, mas não prestaram depoimento por orientação do advogado. Estão muito assustados, não entendendo o que estava acontecendo, por que eles não puderam embarcar. E há uma confusão, porque a delegacia dizia que ele era junto de testemunhas e o despacho do juiz falava outra coisa. Enquanto isso não for solucionado, eles não vão prestar depoimento. Depois, eles estão, obviamente, dispostos a colaborar com a justiça e com a delegacia. Gunnar Bentz e Jack Conjar saíram sem dar entrevista e seguiram para um hotel próximo ao aeroporto. O voo, do qual os atletas foram retirados, chegou de manhã aos Estados Unidos. Um dos passageiros contou que viu um dos nadadores sendo retirado. Disse que ele nem chegou a sentar, foi apenas retirado com educação do avião. O nadador James Fagan chegou a fazer o check-in pela internet, mas não entrou no avião. A polícia não sabe onde ele está. Ontem à noite, o âncora da rede americana NBC, Matt Lauer, disse que conversou com Ryan Lodge por telefone e afirmou que havia diferenças em relação à versão contada pelo nadador, a polícia. Para a polícia, Lodge disse que o táxi tinha sido parado na rua. Para o jornalista, disse que o táxi parou num posto de gasolina para eles irem ao banheiro e que ali foram assaltados. Outro ponto chamou a atenção do jornalista. Lodge tinha contado para a polícia que o bandido colocou uma arma na testa dele. Ontem, disse que o bandido apontou a arma na direção dos atletas. As contradições nos depoimentos que Ryan Lodge e James Fagan tinham dado à polícia e as imagens da chegada deles à Vila Olímpica já tinham chamado a atenção da juíza Keila Blank de Knop, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos. Ela decidiu que eles ficariam impedidos de deixar o país até o esclarecimento do caso. A polícia do Rio considera o caso esclarecido, mas não encerrado, porque, segundo os investigadores, ainda há algumas pessoas a serem ouvidas. Uma testemunha considerada chave está prestando depoimento agora. Resta saber também qual será a direção que o delegado vai dar ao inquérito. Houve uma falsa comunicação de crime ou o suposto assalto não passou de uma confusão, envolvendo atletas embriagados e seguranças de um posto de gasolina que não falam a mesma língua. A repórter Beth Luquez está no estúdio do RJTV com o chefe de polícia civil do Rio, Fernando Veloso, e conversa, então, com a gente ao vivo agora. Beth, boa tarde. Quais são as informações? Oi, Sandra. Boa tarde a todos. O chefe de polícia civil, Fernando Veloso, acompanhou muito de perto as investigações que foram feitas pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Eu vou convidar vocês, telespectadores, a verem agora umas imagens que foram obtidas com exclusividade pelo repórter Tindaro Menezes. Vocês vão ver aí imagens do posto de gasolina onde aconteceu toda a confusão. A gente vai ver que os nadadores estão lá no fundo, entrando, esse corredor dá acesso ao banheiro. A gente vê que a imagem lá no fundo, a gente percebe que eles fazem alguma coisa, quebram algum objeto. Depois, um dos funcionários que vocês estão vendo aí, ele sai com esse objeto quebrado na mão. Agora, a gente vai ver imagens também do vídeo inteiro, de todas as imagens que a gente teve acesso. Então, as imagens, novamente, mostram, então, a chegada dos nadadores ao posto. Eles estão entrando nesse banheiro. Depois de um tempinho, acontece alguma coisa que chama a atenção dos funcionários. Isso realmente foi um ato de vandalismo, não foi, doutor? Isso, Beto. A gente percebe pelo movimento dos próprios funcionários ali do posto que alguma coisa de errado estava acontecendo dentro daquele banheiro. Então, chamou a atenção, no primeiro momento, de um primeiro funcionário. No momento seguinte, vem outro funcionário para perceber o que está acontecendo ali. Os nadadores, então, saíram do banheiro. A gente vai mostrar também agora a imagem de uma outra câmera. Já, já, vocês vão ver aí, olha, a imagem das câmeras. Mostram eles tentando pegar um táxi, né? Mas não era o táxi dele. Eles viram que esse táxi estava cheio. Eles se dirigiram, portanto, para o táxi que estava aguardando aí o grupo. Eles começam a entrar dentro do carro. A gente vê também que o motorista de táxi está ali no fundo, né? Ele está de camisa azul. Espera um pouquinho para entrar no táxi. Vocês vão ver que agora ele vai entrar. E é nesse momento aí que eu chamo a atenção de vocês. Vai se aproximar um segurança. Ele está de preto, né? E o que acontece aí, então, delegado? Nesse momento, a gente percebe pelas imagens que os policiais puderam presumir que o segurança deve relatar ali ao motorista que aconteceu alguma coisa de errado, atos de vandalismo no interior do posto, e pede ao motorista que aguarde ali e ele vai acionar uma viatura da polícia militar. E o motorista obedece. Ele desembarca do carro, inclusive. E aí você vê as imagens ali do que o carro não se move. Ele fica ali. Até esse momento, a gente não percebe nenhuma ação que indique nenhum ato de violência ou de constrangimento para nenhuma das pessoas envolvidas. Quer dizer, se fosse um assalto, haveria uma movimentação maior ali, um momento mais tenso, né? Não tem nenhuma conduta que faça presumir ali que alguém foi forçado a fazer alguma coisa de forma violenta. E agora a gente vai ver também imagens de uma outra câmera, né? Essas câmeras aí mostram os nadadores. Os quatro nadadores, eles foram levados para uma outra área ali do posto de gasolina, né? E a gente vai ver que eles foram obrigados a sentar no chão, não é isso? É, isso certamente foi um momento posterior ao desembarque do veículo. Os seguranças adotaram como procedimento, como perceberam que eles estavam transtornados em razão da bebida alcoólica, é um procedimento comum, pediu que eles sentassem até para tranquilizar a situação. Então, a gente, mesmo assim, ali não se percebe o uso de nenhuma violência física. Com exceção de um deles que insiste em se manter de pé, os outros obedeceram a esse comando e permaneceram sentados. E eles deixaram dinheiro no posto de gasolina? Sim, o depoimento de um dos seguranças que já foi identificado, já foi ouvido na sede da delegacia, dá conta de que eles entregaram 100 reais e uma nota de 20 dólares, supostamente, para pagar o prejuízo que causaram ali no estabelecimento. E o que vocês devem concluir desse caso? Olha, ainda há uma série de medidas que estão em andamento, outras testemunhas estão sendo ouvidas, inclusive o próprio taxista, que já foi identificado, está prestando depoimento. Há uma perícia que tem que ser feita para constatar esse suposto dano. E eu acredito que em breve a gente conclua todas essas medidas, o doutor Braga que está conduzindo essa investigação, e aí a polícia vai formar convicção quanto à conduta dos atletas. Se eles entenderam aquilo de forma equivocada, o que num primeiro momento não parece ser isso, e relataram um fato criminoso que sabia ou não ser verdade, isso na legislação brasileira representa uma falsa comunicação de crime. Se eles deliberadamente praticaram atos que causaram dano ao estabelecimento, também há um crime de dano previsto na legislação brasileira, e serão submetidos à justiça para responder por esses atos. Cabe uma retratação? Eles deveriam pedir desculpas? Olha, se erros foram cometidos, eles devem ser reparados. Eu acho que num momento como esse, que já começa a se caminhar no sentido de que se percebe que houve uma mentira, houve uma história criada, uma inverdade, uma farsa, acho que a gente pode dizer isso, acho que agora é dignidade para pedir desculpas aos cariocas, para reparar o dano que causaram, o que quase causaram, o que tentaram causar, a imagem do Rio retratando uma situação grave. A gente está falando aqui, a polícia começou a trabalhar um caso em que atletas olímpicos estrangeiros teriam sido vítimas de uma violência, teriam sido roubados com emprego de armas de fogo, insinuando inclusive a participação de agentes do próprio Estado. Isso é muito grave. Doutor Fernando, muito obrigada pela entrevista. Bom, e todo esse material aí que a gente mostrou com exclusividade, né, o diretor de comunicação do Comitê Rio 2016 comentou há pouco toda essa história. Vamos ver então o que o Mário Andrade disse. O fato da história ter virado, né, dos atletas terem usado uma desculpa que não era verdadeira e que depois a polícia conseguiu provar que de fato eles acabaram mentindo, é eloquente o suficiente para que essa lição seja aprendida por todo mundo que foi diretamente envolvido. Não cabe a gente fazer um julgamento ou nada desse gênero. Bom, e nesse momento, dois nadadores americanos estão prestando depoimento na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação do chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso. Sandra, a gente volta com você aí do Parque Olímpico. Agradeço muito a vocês, Bete. Cabem desculpas, sim, e a gente, claro, continua acompanhando a repercussão dessas novas imagens, desses novos fatos, inclusive a repercussão internacional. Muitíssimo obrigada, Bete. Muitíssimo obrigada, Bete.